Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Bela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do ar This is Talkobots, a toucan that can dance bossa nova music Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Bela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do ar It's a fusion from samba and jazz, so it's quite gentle and have complex movements. It's not usually dance, so we just had to choose some elements from the performance of this gender. And also to represent its origin, a toucan bird was chosen and also from the, also we can see from the cartoon reel, the toucan that singer from Ipanema. So this is why we choose the package as a beach bag. So once you can switch it on, it just dresses its wings to the idle position and you can play the song. You can also, by changing the volume, it's inter... Se você reduz a volume, você pode ver que isso move mais lentamente e a range, na verdade, vai para o Edo. E é uma boa companhia quando você praticar piano ou instrumentos, então ele vai reagir quando você vai tocar diferentes instrumentos. E aí